Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando novamente mais um desenho de Among Us pra vocês. Dessa vez vai ser o Tanjiro, personagem do Demon Slayer. Eu já fiz algum de Demon Slayer em estilo Among Us aqui e eu vou deixar a playlist, tá pessoal? Um cardzinho aqui em cima passando com alguns desenhos que eu já fiz de Among Us e são vários aí, em vários estilos, tá? Fiz os personagens do Among Us aí em vários estilos de anime e demais desenhos também, tá bom? Então vale a pena dar uma olhadinha ali no card. Não esquece, pessoal, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, que seu like é importante, né? Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, ok? Então vamos lá pro desenho. Primeiro passo aqui, pessoal, pra gente começar esse desenho, tá? A gente vai fazer aquele círculo, né? Among Us mesmo, né? O círculo ovo, tá? Bem simples mesmo. A gente faz o círculozinho ovo aqui. Já temos aqui já a base do desenho todo. Vai ser fantásticamente isso aqui, tá? Nessa base aí, a gente pode fazer uma linha nesta parte de cá e fazer um outro círculo oval também, tá? Esse círculo oval vai ser aquele círculo oval do visor do personagem, tá bom? Esses estão aqui os dois círculos, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Vamos fazer agora a base das pernas aqui, ó. A gente puxa uma linha pra cá, já faz a curva pra cima, ó, ok? E aqui a gente já pode dar continuidade com a perna também, ó. Essa linha de cá vai passar por aqui e a de cá vai vir até aqui acima mais ou menos, ó. Aí assim a gente já tem a base aí, ó, do personagem Among Us, né? Feito isso então, falta só a mochila agora pra completar. A mochila a gente pega uma linha aqui, ó, uma linha imaginária, né, na parte do rosto, tá? E uma linha imaginária na parte da perna também, ó, que já faz a parte aqui da mochila do Among Us, tá? Já temos aí o Among Us praticamente pronto, né? Vamos colocar agora os detalhes do Tanjiro nesse personagem aqui, tá? Vamos lá. Vamos retocar primeiro aqui a base do círculo, tá? Seria a parte do visor aqui, a gente dá uma retocada nessa base aqui. O pessoal fala, né, que eu faço bastante Among Us aqui no canal, né? E eu insisto em continuar fazendo Among Us, né? Geralmente o pessoal já nem gosta mais de Among Us ou já nem joga mais, né? Mas eu continuo fazendo porque eu gosto muito de desenhar personagens nesse estilo assim, tá? Vamos fazer uma linha também nesta parte de cá, ó. A gente já dividia aqui o comecinho do corpo dele, tá? Vamos focar agora na parte da cabeça do personagem primeiro, tá? Vamos lá então. Nesta parte de cá, a gente vai descer uma linha aqui, ó, subir na verdade uma linha aqui. Essa linha vai vir pro lado, tá? A gente faz uma outra linha no lado também, ó. Até aqui assim mais ou menos. E aqui a gente vai descer essa linha pra cá, ó. Vamos subir um pouquinho aqui. Aqui a gente já pode deixar essa curva também pra cá. Chegando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente faz a linha pra cima e pra baixo, né? Pra cima e pra baixo. A gente faz mais uma linha aqui também, ó. Mais outra aqui assim, tá? E essa linha de cá, ela vai descer e fazer essa curva aqui, ó. Até chegar bem próximo aqui nessa base do visor, tá? Outra coisa também, pessoal, se tiver dificuldade aí, tá? Você pode ir pausando o vídeo. Faz devagarinho que você vai conseguir, eu tenho certeza. Ou então, vai aqui na engrenagenzinha aqui no YouTube e coloca pra diminuir a velocidade do vídeo, tá? Que assim você entende melhor também, tá bom? Descendo essa linha até aqui, a gente já faz a primeira linha do cabelo aqui, ó. São duas, na verdade, ela passa um pouquinho essa base de baixo, tá? Vai vir até aqui assim. Chegando aqui, pessoal, a gente faz uma linha pra dentro, tá? Já começamos a fazer o restante do cabelo aqui, ó. Essa linha de cá, ela vai descer aqui. A gente vai subir, ó. Subiu uma linha. Aqui vai vir outra linha aqui por cima. Ok? Essa linha de cá, ela vai fazer essa pequena voltinha aqui, ó. Nesse formato, tá? Lembrando que essa base aqui de cima, ó. A gente vai subir um pouquinho pra cá e vai encaixar aqui, mais ou menos, tá? E essa linha de cima aqui vai subir também, beleza? Lado de cá agora, pessoal. Essa base aqui, ó. Vai vir até aqui assim. E vai continuar como se fosse a continuação dos dois cabelos ali, tá? Linha de cá e na linha de cá também, né? Nesta outra parte aqui, ó. A gente vai puxar uma linha daqui, mais ou menos, tá? Ela vai vir por aqui e faz essa pequena curva aqui, ó. Pra baixo também. Fazendo esse encaixe do cabelo dele aí, né? Cabelo mais pra cima, assim mesmo. Feito isso, então, a gente vai fazer uma linha aqui agora, ó. Dando sequência no cabelo, tá? Bem na divisória do meio que a gente fez ali. A gente puxa essa linha do cabelo aqui, ó. Já faz esse encaixe também aqui pra cima, ó. Chegando até aqui, beleza? Lado de cá, mesma coisa também, pessoal. A gente termina essas linhas que a gente fez de início aqui, ó. Cada linha dessa que parece uma estrela é a base do cabelo. Então, a gente vai fazer uma linha aqui pra cima e já vai encaixar aqui. Ó, no lado de cá, mesma coisa também, ó. Encaixamos aqui e nesta base aqui de baixo a gente faz a outra linha pra cá também, ó. Beleza? Feito isso, temos o cabelo aqui do Tangiro, né? Vamos fazer agora aquela mancha, né? Que ele tem aí no rosto, tá? A gente faz uma linha aqui, chegando até aqui assim. Essa linha vai subir, ó. Traz até aqui assim a linha também. Faz mais uma outra linha pra cá. E aqui a gente faz mais uma, ó. Pra continuar aqui essa base da mancha aqui do rosto dele, tá? Feito isso, a parte de cima já tá finalizada, tá, pessoal? Vamos fazer só a parte de baixo agora então, ó. Linha pro lado de cá. Essa linha passa um pouquinho, vai dar um pouquinho de contorno aqui. Um pouquinho mais de volume também no personagem, tá? Até aqui assim. Essa outra linha vai vir reto aqui. A gente faz a mesma coisa aqui também, ó. Dá um pouquinho mais de volume. E deixar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Deixou um pouquinho mais pro lado, beleza, tá? A gente faz agora aqui, ó. Nesta parte aqui do meio. Uma linha pra cá. Desceu. E subiu novamente, tá? Ó. Uma linha bem no meio aqui vai subir. Ok? Mais uma outra linha no lado, ó. Até o meio aqui da parte da faixa, tá? Os dois lados. E vai vir até aqui assim. Fazendo esse formato aqui, tá? Feito isso, então, a gente pode retocar essa base aqui. Ok? E na parte da roupa agora, a gente desce a linha pra cá, ó. Nessa parte de cá. Faz esse pequeno formato aqui, ó. Que é mais um U mesmo, né? Assim. E aqui, pessoal. Chegando aqui, a gente pode subir novamente, ó. Essa linha até chegarmos aqui, assim. Que seria aquela partezinha da capa que ele usa ali, tá? Mesmo esquema aqui também, ó. A gente vai descer a linha aqui. Faz novamente aquele U, né? Que tem no personagem aqui. Beleza. E vamos levar essa linha lá pra cima de novo. Ok? Como ele tem aquela roupa quadriculada, né? Pessoal, a gente faz assim, ó. Linha pra cá. Ok? E uma linha pra cá também, ó. Lembrando que a parte de cá vai ser mais escura. E aqui também. E a outra parte aqui vai ser verde depois, tá? Mesmo esquema aqui também, então, ó. Linha pra cá. Mais uma outra linha aqui também, tá? Beleza. Feito isso, então, já temos o início da roupa aqui, né? A gente pode fazer agora aqui nesta base de cá, ó. Reforçar um pouquinho mais a parte da perna, tá? Descendo até aqui embaixo, ó. A linha de cá também a gente vai reforçar mais um pouco. Deixa certinho aqui a parte das pernas do Among Us, né? Colocamos um circulozinho aqui, tá? E faz parte da roupa dele. Aqui embaixo, na parte da perna, a gente coloca mais duas linhas, ó. E na base aqui de baixo, a gente faz outra linha aqui também, ó. Fez essa linha ali, a gente pode descer agora uma linha pra cá. Que seria tipo aquela faixa, né? Que ele usa na parte das pernas. Então, a gente vai fazer uma linha mais ou menos assim, tá? Feito isso, a gente coloca uma linha no lado de cá. E uma linha no lado de cá também. E o nosso desenho já está praticamente pronto. Vamos fazer agora somente aqui o restante do cabelo aqui, ó. No lado de cá. Uma linha aqui pra cima. Fechando aqui. E mais uma outra linha pro lado de cá também. Finalizando assim aí o nosso desenho pra vocês. Faltou a mochilinha aqui, né, Diogo? Vamos fazer uma linha aqui. Só pra fechar essa base da mochila aqui, né? Ó, a mochila tá atrás aqui, tá escondida ali atrás, tá bom? Feito isso então, pessoal, eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, né? Uma canetinha Unipin ponta 08, tá? Pra fazer a arte final do desenho. E assim que eu finalizar o desenho aqui, eu já volto aí pra gente colorir esse desenho junto, beleza? Bom, pessoal, finalizamos aí então o desenho do Tanjiro em estilo Among Us. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui embaixo, tá, pessoal? Que o like me ajuda bastante. A continuar gravando vídeos assim pra vocês. Também não esquece de se inscrever. E você se inscrevendo, você se ajuda, né, a não perder aí os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês. Fique com a pintura do desenho aí. E até o próximo vídeo. Fui. Fique com a pintura do desenho. Fique com a pintura do desenho.